Ok, João e Francisco. Contem-me um bocadinho da história, como é que surgiu aqui a ideia do rol. Fizemos isso, estávamos incentivados. Mas qual foi? E você já tinha alguma ligação à comida asiática? Por que comida asiática? Acho que não era especializado em comida asiática. Principalmente na Casa de Paz da Palmeira, pois não trabalhávamos com vários produtos do género. No meu caso, se calhar, estou-me a conhecer um bocadinho mais. É fazer-me interessar um bocadinho mais pela ação. Sim, sempre. Nós portanto falamos, especialmente para esta terra, que é o que queríamos visitar, o que nos apresia a comer muito. Ok. O que é facto é que vocês já chegaram no seu patamar de aparecerem em algumas entrevistas, em alguns artigos de especialidade, em que nos indicam já como um bom sentido para comer ramen, e que algumas comidas exércidas não é propriamente uma comida muito portesa. Sim, na verdade, não há momentos por isso. É mais fácil sermos conhecidos por isso. Ah, isso está a razão. E também é bom. Eu acho que foi um conceito diferente. Também acho que isso também ajudou. As pessoas que não conheciam, também ajudou a que fosse mais falado. Não havia tanta informação. As pessoas ficavam curiosas. Não havia tanta informação. As pessoas ficavam curiosas. A nível da diferença deste restaurante para outros asiáticos, falem-me um bocado do conceito da própria cozinha. O que é que vocês confeccionam mais? O que é que é mais procurável? O que é que os pratos? O que é que a gente tem que fazer? O que é que os pratos? É muito forte e muito especial. Além disso, nós não nos dirigimos a cozinha-correidura, o ramen tem a ser desaturado. O que podemos já. O próprio ramen é uma comida desaturada desde a China e no Japão. Tudo o que é assim permite-se, como é que é, permite-se mais tudo isto, o que é divertido, o que é o ramen. Por isso é que nós também gostamos. Permite-nos essas atrapalhações, atrapalhações e atividades à volta do termo. Nesse sentido, nós temos esse trem de esporte. Nós também fizemos a cura e dura, mas, essencialmente, conseguimos, à volta do termo, entre os hobbies, conseguimos ser criativos e dar uma oferta graça à área atual. Fale-me então das vossas sugestões que nós vamos provar. Ainda não nos decidimos. Ainda não nos decidimos. Mas, diria que o Okanomiaki faz parte. É uma ponta japonês. Costuma ser mais usada como entrada. E, acho que é uma das estrelas da casa. Diria que nas entradas, é a entrada de mais importância. O que está desde o início. E as pessoas gostam muito. Ainda não, a gente tem um pouco de interesse. Pode, 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 pode. Pode, pode. Sim. Eu acho que nestes seis meses passando. Uma coisa que sinto que cada vez mais, acho que o ambiente está cada vez mais do nosso agrado. E amadurecer. Prove-me, faça um convite para as pessoas virem visitar-te. Onde há? São Paulo é mais difícil. É. Ganho um avião. Ou outro. Ou outro. Ganho um avião. Acho que estamos numa zona boa, numa zona interessante, movimentada. Acho que a cozinha... Quem não conhece, acho que não tem desculpa. Tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Sim. E é por aí. Nós cá estamos. É a pior parte. Não, mas é isso. É diferente também como está. É diferente.